Retrio Parada Dura Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E tanta saudade dela E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde E tanta saudade dela E tanta saudade dela E tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Existi, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos No lugar longe, bem longe Lá no alto da colina Onde vejo a imensidão E as belezas que fascinam Ali eu quero morar Juntinho com minha flor Ali quero construir Nosso castelo de amor Quando longe, muito longe Surge o sol do horizonte Fazendo rádio no céu Fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra Bebendo orvalho das flores Quero brindar com carinho O nosso castelo de amor Quando um dia nossos sonhos Tornarem realidade Tornarem realidade Unidos então seremos Em plena felicidade Ai, então cantaremos Louvores ao Criador Será mesmo o paraíso O nosso castelo de amor O nosso castelo de amor Eu quero que arrisque meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o refédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores Não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua porta Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descargar as vezes Telefone burro Não pode chamar Não pode chamar Meu grande amor, somos dois barcos tristes, que navegamos sempre em ondas fortes. Porque seguimos rumos diferentes, um vai pro sul e outro vai pro norte. Pra onde vamos não existe porto, no mar da vida somos clandestinos. Dois coordenados é morrer de amor, na tempestade do fatal destino. Estou perdido e você também, estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe, se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso, que a própria honra obriga a cumprir. Mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. Nas minhas noites de cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora. Hoje o relógio do tempo marcou, o nosso encontro tão fora de hora. Vivo imperdido pelo mar da vida, enfrentando a onda cruel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Jamais iremos alcançar o porto, porque o nosso barco é de papel. Não troca o seu despertador pelo cantar do galo. Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. O nosso céu é lindo em noite, em doarada. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Meu amanhecer vem o cantar do galo, o cheiro do mato. Com botas de orvalho, e é tão gostoso, beber o café olhando o sol nascer. Pego o meu cavalo e saio pelo pasto. Toco o meu berrante, apartando o gato. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Meu amanhecer vem o cantar do galo, o cheiro do mato. Com botas de orvalho, e é tão gostoso, beber o café olhando o sol nascer. Pego o meu cavalo e saio pelo pasto. Toco o meu berrante, apartando o gato. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato.